Olha lá, Zé Gotinha tá convocando todo mundo. Muito bem, Zé Gotinha, é isso aí. E ele chegou, Vanderson Nascimento. Zé Gotinha não lembra, Ricardo? Alguma coisa assim? Você é piadista. Bom dia, Vanderson. Oi, Camila e Ricardo. Você viu que eu tô grande hoje também? Bom dia, Nascimento. Tá enorme hoje, Camila. Botou o salto aí, 28 centímetros, chegando a 1,60m. Bom dia pra você em casa acompanhado, jornal da manhã. E mesmo agora, aí vira a mime aí, tá vendo? Ó, vamos aqui então. Bahia Meio Dia vai acompanhar de perto essa reunião dos rodoviários aqui de Salvador, que tá agendando a praia daqui a pouquinho. Então tá aí. Tá falando com eles ali rapidinho. Você não tem que saber essa notícia, não. Eu tenho, já até acessei. A gente já trouxe aqui no Jornal da Manhã. Mas esse público chegou agora. Esse público foi pra levar a criança pra escola e voltou. 1 a 0, hein? Mas vocês não entraram no site? E nunca dividi nada no cartão. Mas pra você, que tá na parceria comigo. Beijo pra Camila nas alturas e Carlos Mael. Tchau, Nascimento. Um abraço. Olha lá, vamos...